É regimental, o relator dá como lido e publica para que todos os senadores e senadoras tenham acesso ao seu texto. É concedido vistas para esse texto, os senadores que porventura queiram modificá-lo terão prazo no regimento para apresentar o voto em separado, para apresentar emendas, portanto o que foi feito dentro das circunstâncias foi absolutamente regimental. Apenas não houve o anúncio da leitura nos microfones porque os microfones foram simplesmente, pasmem, arrancados das bancadas pela agressão física que sofreram o senador Tasso e o senador Ricardo Ferraço.